O Bento é uma refeição disposta em caixa que pode ser facilmente carregada. Com uma longa história, o Bento faz parte da cultura japonesa. São infinitas as variedades vendidas nas lojas ou feitas em casa. O recipiente do Bento é chamado Bento Baco, desenhado engenhosamente para fácil transporte e conservação. A construção dos sabores das comidas, ele faz parte da tradição japonesa. O amplo uso do Bento Baco data do século XV, quando piqueniques e excursões se tornaram moda. Existem ainda, à venda, Bento Baco de madeira no estilo dessas épocas. O bom da madeira é que faz o arroz se conservar delicioso mesmo frio. A madeira mantém a umidade contida no arroz. Caixas de madeira laqueada não absorvem cheiros das comidas e são fáceis de lavar após o uso. As caixas de Bento são feitas também de alumínio e plástico resistentes ao calor. Nelas, as refeições podem ser requentadas num forno micro-ondas. Existem bem tobacos para crianças e adultos, de todos os tamanhos e formatos que possamos imaginar. Este é para ser usado com bolsas estreitas. Ele tem 10 centímetros de comprimento e 5 de largura. Aqui está um Bento Baco dobrável. Após comer o conteúdo, bastam alguns segundos para dobrá-lo e deixá-lo pequeno. O plástico especial dobra sem ronter e é projetado para ser guardado compactamente. Há Bento Bacos que permitem carregar sopas e caldos sem bazar. Várias técnicas são usadas para vedar e evitar derramamentos. No Bento Baco para Talharins, há divisões para o caldo e acompanhamentos. É só pôr o caldo e os acompanhamentos sobre o talharim. Estes Bento Bacos têm refrigerador embutido nas tampas. Eles mantêm os alimentos frescos e as comidas a serem consumidas frias. Resfriar as tampas no congenador é o único preparo necessário. Elas mantêm os frutos deliciosamente frescos. Este Bento Baco permite esquentar a refeição, mesmo se é um forno micro-ondas. Ele tem um aquecedor embutido que pode ser ligado e um conector USB de um laptop ou no acendedor de cigarros do carro. Este Bento Baco cozinha arroz. É só haver uma tomada elétrica e podemos comer arroz recém-feito. Ele tem duas partes, o arroz e a água vão abaixo e as misturas na seção superior. Liga-se a energia e, com o vapor do arroz, as comidas de cima também são ostentadas. Bento Baco, um misto da sabedoria tradicional com a tecnologia moderna, que visa assegurar refeições práticas e deliciosas. Tudo oniękehro do marquiseiro. Klinh do céu.